Mulheres a partir da puberdade vão ter direito a fazer exames para prevenção de câncer de mama, colo de útero e colo retal pelo Sistema Único de Saúde. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que amplia o atendimento à mulher no SUS. A nova lei vai permitir o acesso a exames citopatológicos, mamografia e colonoscopia na rede pública. Até então, a legislação estabelecia que fossem feitas mamografias nas mulheres a partir dos 40 anos de idade. Já o exame para detectar o câncer colo retal não estava entre as ações de prevenção para mulheres no SUS e agora será incluído. A nova lei, publicada hoje, entra em vigor em 180 dias.